Decorreu no passado dia 20 de janeiro na Galeria Dom Dinis a inauguração da exposição Mestre Rolo, Tesouro de Arte Popular dos Termos, um ato que decorreu com vários termossenses presentes, inclusive o presidente da Câmara Municipal dos Termos, Luís Mourinha, que falou sobre o artesão, chegando mesmo a emocionar-se. Ele tem várias características, além de ter esta habilidade extraordinária, e há bocado tive ali aquelas duas peças que estão ali para expressões extraordinárias de madeira do casal, que está ali, que ele conseguiu fazer, na senhora, com um prém, se cannavalha, portanto, ele trabalha com o que tem à mão, portanto, é um artista fora do normal. E eu, quando fui agora a Saúl, há uma palavra que ficou na memória, heritagem, e temos aqui heritagem, um heritagem puro do campo, com o conhecimento da cozinha, conhecimento da amizade, em primeiro, digamos que é um português 100%, que é o homem dos sete instrumentos, tem tudo. Portanto, é um bom convívio, um bom amigo, ninguém, certamente, terá alguma coisa a dizer contra. Porque se só terá alguma pessoa, tenha qualquer coisa contra, não é bom dizer. Não pode ser bom dizer. E só que eu não conheço. E peço desculpa, porque eu emociono, e principalmente, para aquelas pessoas que têm valor. É muito difícil estar a explicar aquilo que é o meu sentimento. E eu estou aqui verdadeiramente impressionado pela sua obra. Por sua vez, Mestre Rolo falou sobre a exposição e agradeceu a todos por valorizarem o seu trabalho. Eu andava com elas, as exposições, e quem estava para o estrangeiro, estão aqui. Portanto, eu pensei que o lugar destas peças não era na minha casa, que o lugar delas que era no Museu Municipal de Extremo. Por isso, eu entreguei aqui ao nosso Presidente da Câmara, e aqui ao nosso doutor. Todas as peças que aqui estão são vossas, são nossas, são todos, e é de extremo. Nesta inauguração, houve oportunidade para o Mestre Rolo mostrar duas das suas peças, como o boneco dançarino e a homenagem aos bombeiros. Sentávamos na cadeira, sentávamos na tábua assim, como era, como era o ritmo da música. Corria em volta, era um toque de corda, era um toque silencioso, assim, um boneco dançado. e aí e aí e aí e aí e aí É o máximo. Uma exposição para visitar na Galeria Dom Diniz em Estremolos até dia 31 de março com estas peças únicas de Mestre Rolo, um artesão do Conselho de Estremolos.